Finalzinho da tarde, começou, começou, olha aqui ó, lá em Campina Grande, tá? Uma barraca de fogos que estava em manutenção, lá no bairro da Dinamérica, lá em Campina Grande, causou, né, uma verdadeira confusão, a barraca começou a explodir, tá? Uma lixadeira elétrica, tá? Pode ter ocasionado por conta dessa reforma. Mô, Júlio, só uma barraquinha, imagine um monte de barracas, se esse fogo, ó, o corpo de bombeiro chegou rápido, conseguiu conter as chamas aí, pra que não passasse pras outras barracas. Deixa eu trazer essa reportagem aí, olha a bagaceira. As explosões começaram por volta das duas e meia da tarde. Os fogos de artifício explodiam para todas as direções. Pedaços da barraca também eram arremessados. Um barulho assustador. Logo, teve início o incêndio. Muitos curiosos se aproximaram. Este homem, em uma moto, se arriscou ao passar próximo e por pouco não foi atingido. O proprietário da barraca chegou ao local em desespero. O receio era que a esposa e o pai dele, que estavam no local, tivessem se machucado. Por sorte, não houve feridos. Duas viaturas de combate a incêndio chegaram ao local e logo o corpo de bombeiros conseguiu controlar a situação. Daqui já é possível ver a dimensão do que aconteceu por aqui. São vários fogos que explodiram. Estão agora espalhados aqui pela rua. Inclusive, uma situação que chocou muito os moradores aqui da vizinhança e revoltou. É o fato de que existem muitas residências na proximidade. A gente conversou, inclusive, com uma moradora dessa casa aqui, olha, onde um pedaço da barraca veio parar. Ela estava muito chocada, né, muito nervosa. Conversou com a gente justamente sobre o receio de quem mora aqui perto, né, de que uma situação dessa acontecesse. Graças a Deus que não morreu ninguém, mas o dano que ia causar agora em todos nós aqui da redondeza, se essa explosão tivesse pegado no fio elétrico aí ou tivesse ido para o poncho de gasolina, nós estaríamos mortos. O corpo de bombeiros deu início à perícia. Mas tudo leva a crer que uma faísca liberada por uma lixadeira usada pelo serralheiro que trabalhava no local foi o que deu início às explosões. Não se pode utilizar material que cause centelha em depósito de fogos de artifício, em líquidos inflamáveis, porque é um risco potencial para acontecer o que aconteceu na tarde de hoje. O serralheiro foi ouvido pelos peritos do corpo de bombeiros, mas não quis gravar entrevista. O prefeito Bruno Cunha Lima esteve no local, conversou com moradores e comerciantes. Ele disse que há cerca de três meses teve uma reunião com a Associação dos Vendedores de Fogos de Artifício para discutir a mudança de local, já que o espaço reservado para eles no Parque Linear da Dinamérica, que vem sendo construído, não foi liberado. O nosso Corpo de Defesa Civil e a Secretaria de Serviços Urbanos, a parte de meio ambiente, identificaram a existência de uma distribuidora de gás, exatamente de frente ao local onde foi construída a Vila dos Fogos. Então, identificar um local, um terreno na cidade que seja propício para tudo isso não é simples. Há aproximadamente dois anos e meio, as barracas foram instaladas provisoriamente nessa área que fica no bairro de Dinamérica. Mas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, somente o distanciamento de oito metros entre uma e outra vem sendo cumprido. Outras normas não estão sendo seguidas. A NT-001 de 2018, ela determina a distância de vias públicas, de locais de aglomeração de público, de postos de combustíveis, enfim, distância entre as barracas, o tipo de material que deve ser confeccionado à barraca. Agora, o que todos querem é um espaço adequado para a venda dos fogos. Ó, deixa eu parabenizar a Sabrina Lima pela reportagem. Isso aqui, ó, imagens de lá. A nossa equipe da TV correspondente lá, nossa lá, teve acesso a essas imagens aqui. A verdade é, ô Júlio, o local onde é comercializado, essa parede branca que você está vendo aí, é uma unidade de saúde, é colado. 300 metros mais à frente tem um posto de combustível, aí é totalmente habitado, ou seja, tem condomínio, tem casa, tem residência. Você olha ali, ó, o perigo ali agora, tu viu, ó, explodindo ali, ó, o cara passou de moto, quase levou um pedala chumbinha ali agora, ali, ó. O pessoal correndo, essas cenas, esse corre-corre, graças ao nosso bom Deus, o bombeiro chegou rápido e não permitiu que o fogo de uma barraca passasse para as outras. As outras barracas estavam cheias de fogo igual essa primeira. Uma desplicência do serralheiro, Júlio, passou a maquita, passou o negócio, aí, começou aqui aí, tá? Eu acredito que não só lá em Campina Grande, que a gente pega por ensinamento, não só em Campina Grande, para as outras cidades da Paraíba. Atenção, senhores prefeitos dos outros 222 municípios da Paraíba. Esse ano é o ano onde a gente vai soltar fogo. Eu, esse ano, eu vou soltar foguetão. Esse ano, meus meninos, vamos soltar chumbinho. Aninha vai ficar com a churrinha. Ou seja, vai ter muita comercialização, vai ter muito comércio desse segmento aqui. Faz dois anos que está travado, esse ano vai abrir, mas que abra, por exemplo, num local adequado, corpo de bombeiro fiscalize, num local um pouco mais afastado. Quem quer comprar fogos, vai, pode ser onde for, vai. Especifica um local mais reservado que vão comprar do mesmo jeito, tá? É, saindo essa reportagem lá de Campina Grande. E aí